O que você achou da Campus Party até esse momento? Da recepção da galera na palestra? Depois da sua experiência de ser pai, né cara? É uma experiência completamente nova aí na sua vida. Sim, cara. É, oficialmente brincadeira, né? O que você sabe, né? O que eu sei, né? Dá mais dinheiro que eu vou, né? Cara, assim, primeiro que eu só não sou campuseiro, porque a Campus me dá hotel e você é melhor que barraca, né? Pô, assim, de brincadeira. Eu venho na Campus desde 2011 e eu sempre gostei, sempre curti. Porque eu realmente, se eu não tivesse o trampo de fazer hoje o canal no YouTube, a Lenda do Herói, certamente eu, em algum momento, teria sido campuseiro. Porque eu gosto do perfil da galera, é o meu perfil, é o tipo de gente que eu gosto de conversar, os interesses são em comum, ou seja, eu gosto muito. E é também, curiosamente, o público alvo do trabalho, né? Então faz todo sentido a gente vir falar aqui. A gente veio falar da Lenda do Herói, teve a palestra da Lenda do Herói, que foi uma palestra muito legal. A gente gostou muito da receptividade do público. Eu não consigo nem falar receptividade. Receptividade, receptividade. E eu gosto muito porque aqui é um pessoal que, geralmente, tem mais conteúdo, ou pelo menos busca falar mais, busca tentar ter algo a mais. Então quando o pessoal vem falar com a gente, o pessoal não chega assim, ah, pô, obrigado, valeu, um abraço, tchau. Não, o pessoal vem e fala, cara, gostei daquilo, aquilo ali, o que você pretende fazer pra depois? É, ou então, cara, acho que vocês podiam ter feito isso aqui diferente. Eu, cara, gostei daquela outra coisa. Então é legal porque parece que o pessoal, em cima a gente não tá querendo um feedback. Ele tá realmente querendo trocar uma ideia. Isso é muito legal porque isso engrandece. Engrandece eles, engrandece a gente, porque a gente colhe novas experiências, a gente aprende com essas pessoas, com novas visões, e a gente agrega isso tudo pra gente aprimorar o nosso trabalho. Então a gente sai ganhando aqui. Ganha muito. E em relação à paternidade, é muito louco, porque tem tudo isso acontecendo ao meu redor. A Lenda do Herói tá fechando um ciclo maravilhoso na nossa vida profissional. A gente começou lá atrás, em 2012, fazendo aquele vídeo pro concurso do NextUp. A gente começou a fazer o crowdfunding, todo mundo apoiou, todo mundo deu uma moral, que eu sou eternamente grato a isso. A gente conseguiu produzir o jogo e agora a gente tá na etapa final e vai entregar o jogo. E ao mesmo tempo eu tô vivenciando isso e ao mesmo tempo tem uma criancinha que faz cocô e eu tenho que limpar, sabe? Então é uma coisa que é tão grande, e ao mesmo tempo isso aqui que é tão grande também, às vezes até maior. É uma coisa incrível, é uma coisa na minha vida pessoal que dá um brilho, que me dá uma motivação de viver. E quando não é por mim, é por ele, sabe? É pensando que tudo isso que a gente tá trabalhando... E assim, vou ser sincero, hoje financeiramente a gente tá bem. Felizmente a gente conseguiu, o público gostou, o público apoiou, comprou e tal. Mas eu penso, caramba, eu tenho que deixar algo, né? Eu tenho que pensar em legado. Então passou, passou de mim, sabe? Agora é pro meu filho. E isso é muito louco pensar que eu tenho dois heróis na minha vida. Eu tenho a lenda do herói e eu tenho o meu filho. E é isso. Que bonito! Finalizou bem, porra! Da hora! Valeu!